Oi galera, foi esse tempo que eu não volto aqui e eu estou aqui de novo para gravar mais um vídeo Só que hoje vamos jogar o Raft, eu já excluí daquele meu Raft, então vamos começar de novo Já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora para o vídeo Eu já excluí daquela minha conta no Raft, criei outra aqui Já tá ficando bem bonitinho até Me desculpe por não ter gravado Mas galera, ó Estava jogando um pouquinho em off em alguns jogos Para me entender o sublimit Eu tenho um celular, só que eu gravo no da minha avó Meu LG Só que Deixa eu minerar um pouquinho de madeira Minerar não, pegar madeira Oi Não, já comi É, vai ficar assim como sempre Pegar um pouquinho de corda E galera, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, comentem em hashtag batata Que assim eu não saberei se vocês estão notificando os vídeos do canal Mas Tá Então vamos lá Play free now Não, eu não vou jogar Arc of Quest que é Arc of Quest que é Que que você está fazendo aí, que que você maceta o feijão Tem que comer feijão Tem que comer feijão, senão fica doente, vai pro hospital Meu Deus Tá quantos graus Eu tô construindo minha casa e eu pego o barril Eu buguei Eu tava bugando o meu jogo E galera, óbvio que não pode faltar O doce bug, né galera A doce sensação de fazer aquele bug Então eu vou fazer logo o bug de subir nas coisas, ó Ah, esse bug tem todos os vídeos de raft aqui no canal Eu acho que em todos, né Porque não tem como eu mesmo me inscrever Eu prefiro Aquela ação Eu acho que isso Isso pro YouTube Só sabe aqui Ah, porque eu... NÃO! Por que eu me dou pra esse lado da parede? Ai galera, como não falta eu cozinhar aqui, né Fazer batatinha bonitinha Hum... Hum... Tava... Todo mundo fala pra mim Não... Isso não Ninguém Oi Oi Eu? Pelo menos Pelo menos Uh... Eu posso gravar mais vídeos de jogos aqui pro canal Só vocês quererem Hum... Uh... Um... Muçulmano chegou agora a pula da fu... Vai, o que que é isso aqui? Valeu de pesca Nas ferramentas Não É tem que chacoalhar Ai, eu que abri Se vocês querem mais vídeos de Raph Deixem no canal Para serem Muita gente Falam pra mim poder usar isso aqui Só que Não, nem muita gente Mas Meus primos Um dos meus amigos Que nunca vão vir aqui Falam pra mim usar isso Isso aqui como? Eu sou Eu sou livre? Livre não Eu tenho que fazer uma porta Não, eu comi nada assim É pouco, mas comi Vou fazer logo um Aqui Vamos pegar o barril Um em madeira É o que falta aqui Ah, não Podia ser qualquer vídeo Mas esse aqui, mano Esse aqui, mano Ai Vamos esperar um longo tempo Uh, aleluia, galera Olha o barril Uh, outro barril ali Mano Mano, vou tirar essas batatas Falta mais O que é isso? O que é isso aqui, galera? Ah, mano A gente tinha fazido só um bug Tinha um polo Polo Que piadinha, velho Piadinha sem graça Ou não tem graça Vou fazer um montão de polos aqui Nossa, eu tinha, mano E a onze ainda, hein? Eu tinha um montão de polo E o onze ainda Não dava pra mexer Não Era bom Eu deixei esse espaço aberto, mano Porque Pessoal Deixa eu testar Uma inteligência Ah, não, mano Esse é um bug Que eu gosto de usar muito, galera Pra mim Calibrar realmente É minha mira Ó Isso calibra muito Uma mira Vou mostrar aqui pra vocês Calibrou bem, João Você é um animal Vou pegar logo Aleluia Que eu consertei isso, galera Não aguento mais Essa mira não some, galera Você pode Entrar na água Pode fazer o que você quiser A batata Essa mira fica Mas o legal dela Você só pode tirar assim Pra fazer É só você Já pegando a batata rapidão Quando não tiver com fome Isso Foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já deixa o seu like Falou e tchau Tchau